Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta. Que nada mais é que uma live, uma entrevista, uma conversa, um bate-papo que eu faço com os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, que eu tenho dois objetivos principais. O primeiro objetivo é a gente conseguir inspirar mais pessoas e mostrar para elas que é possível, sim, para qualquer pessoa seguir esse caminho de investir na Bolsa com tranquilidade, com segurança, lucrando tanto nas altas quanto nas quedas, com a maior previsibilidade possível que existe para o investimento na Bolsa. Não é aquela loucura de, meu Deus, é aposta, é cassino. Sabendo o que está fazendo, tem como lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. E a gente conseguir tirar mais pessoas desse mundo da poupança, da previdência, de ter trilhões de reais que estão lá sendo queimados. Um dos objetivos dessa live é esse, esperar as pessoas para elas verem que realmente isso é possível. E outra coisa é a gente aprender com a jornada do Euler. O Euler, eu sei por alto um pouco da tua história, eu vou pedir para tu contar um pouquinho para a gente, mas investiu na Bolsa a primeira vez em 2008, eu acredito, se eu não me engano, e teve uma experiência, depois voltou agora e, poxa, não tenho dúvidas que com a tua jornada a gente vai conseguir aprender muita coisa aqui. Então eu quero, em primeiro lugar, Euler, te agradecer a disponibilidade de estar fazendo essa live comigo, porque dinheiro é um assunto que é tabu, a gente às vezes não fica muito confortável de eu falar sobre isso, mas de bom grado tu aceitou essa missão, digamos assim, para a gente conseguir ajudar mais pessoas, inspirar essas pessoas. Então, inicialmente, te agradeço de coração por aceitar o meu convite aí. Tá ótimo. Show. Euler, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Qual é a ligação do Euler com investimentos? Se tu puder relatar um pouquinho de qual é a tua trajetória, o que aconteceu, que tu parou de investir, depois voltou, e até chegar ao ponto de como que a gente se conheceu. Certo, Vinícius. Bom, só um trechinho assim. O tradicional que a gente conhecia era o quê? Poupança. Então, assim, às vezes, quando você chegava a deixar um dinheiro assim, era na poupança. E aí, eu fiz uma faculdade, fiz administração, e lá, assim, tipo, eu fui apresentado para a Bolsa de Valores. Mas foi só o início aí que eu tive a curiosidade de isso. Foi lá em 2008, igual eu te falei, né? E só via na televisão mesmo, né? A Bolsa subiu tantos pontos, a Bolsa caiu tantos pontos. É... Daí eu comecei, né? Então, eu comecei ali naquela expectativa, né? De ganho rápido, que é o que a gente erra muitas vezes, né? Você esperar o ganho rápido. Então, dali, assim, eu comecei a investir, ganhei um certo dinheiro, mas sem conhecimento algum. E igual você fala, eu fui atraído pelo preço da ação e não que ela fosse barata, né? Daí foi onde eu... O que eu tive de lucro, eu perdi esse lucro e ainda tive um prejuízo, né? Fiquei com a ação aí, diversos anos aí, na expectativa que ela fosse retornar o preço e nunca retornou, né? Eu acho que outro grupo adquiriu ela e daí foi só caindo. Aí eu vendi, porque aí eu falei, não, isso aqui já não vou aceitar o prejuízo. Então, assim, aí, de 2008 pra cá, parece que eu fiquei meio desiludido, parei de investir. Acompanhava, assim, por alto, mas tinha parado de investir. E aí, o ano passado, em março, com o advento lá da Bolsa cair, aí parece que me estartou novamente. Falei, opa, caiu, vou começar a investir. Comprei umas ações, Petrobras, né? Por ser uma empresa historicamente, assim, grande, tá na Bolsa aí há muitos anos. Comecei lá e falei, bom, agora a internet também trouxe uma facilidade muito grande pra gente. Eu fui procurar. E, por que pareça, você apareceu pra mim no Instagram. Falei, bom, vou acompanhar. E comecei lá naquela semana do Look Certo, se eu não estiver enganado. Acho que foi por março, mais ou menos. Março, foi março pra abril, no finalzinho. E aí, eu comecei a assistir a semana, e aí eu vi que o que você falava, muitos investimentos que eu não sabia sobre fundos imobiliários, os fundos de doro, ouro, né, que são os seguros que você fala, né? O próprio, a renda fixa, o tesouro direto, eu só ouvia falar, mas não sabia nem por onde chegar. E aí, o que você falava na semana, eu falei, bom, é bem interessante esse negócio de lucrar, tanto nas altas quanto nas baixas, né? Eu tinha só, assim, pra investir, era só ações. E aí, ficava muito exposto. E aí, com as aulas, ia assistindo, assisti todas as aulas, falei, bom, tem um sentido bem grande nisso aí, né? Você tem um seguro que, bom, a ação subiu, o seguro vai estar lá te protegendo, mas vice-versa, ela vai estar cobrindo ali um possível perca, mas que você não está perdendo nada, né? É só aquela volatilidade mesmo da bolsa de valores. E daí, depois da semana, sem nada. Eu estava zero investimento naquela época. Comecei a investir só um pouquinho. Falei, bom, sem dinheiro para o curso, eu falei, vou investir em mim. Conforme você falou, primeiramente a gente tem que investir na gente, para depois você começar a pensar em algum ganho e investir com seriedade, né? Com segurança. E aí, falei, bom, vou, paguei aqui, parcelei em dez vezes. E comecei a assistir às aulas, todas as aulas, fui vendo sentido em tudo que você já tinha passado na semana ali do Loco Certo. E assim, desde a primeira aula até a última, assim, só foi abrindo portas, né? Gostei demais. E aí, comecei a investir com base no que você havia falado, né? E em pouco tempo, assim, já comecei a obter resultados. Em alguns meses, assim, o curso já se pagou. E até numa live que você estava aí, que o pessoal estava em dúvida, assim, eu falei, ó, o valor do curso, eu já retirei ele dez vezes a mais do que eu paguei no curso. Então, assim, foi extremamente importante aquele curso ali. E o investimento que eu fiz em mim, assim, foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. E estou tocando o barco. Que legal, que legal saber, conhecer toda essa história. Tu falou umas coisas, assim, muito importantes, né? Muitas vezes a gente é chamado para a Bolsa com essas promessas de lucro rápido, ganho rápido. E eu também, na expectativa de ter ganho rápido, tive perda rápida, né? Lá, quando eu comecei. E quando a gente, depois que a gente entende o processo do investimento, acho que tudo fica muito mais simples. Quando a gente tenta o ganho rápido, eu me sentia muito ansioso, preocupado, nervoso. Será que agora a gente fica olhando todo dia, a oscilação? E aquilo ali não dá resultado, né? Não dá resultado. Isso só vai me dar resultado negativo com o passar do tempo. Porque a gente fica só, é que nem eu costumo dizer assim. Investir é, por exemplo, eu ir lá e plantei uma árvore. Que foi o processo que tu fez. Não tinha nenhuma semente. A primeira decisão que tu tomou foi o quê? Eu vou investir em mim. Porque eu tendo conhecimento, eu consigo multiplicar isso. Se eu não tiver conhecimento, eu vou ficar, ah não, vou investir meu dinheiro e vou plantar uma semente sem saber plantar semente. Não vai crescer árvore. Não faz muito sentido. E a tua postura, poxa, muito legal e parabéns por isso, ela denota o teu resultado. Porque às vezes a gente acha que tem que investir o dinheiro logo na bolsa. Quando na verdade a gente tem que saber como investir, né? Ah, eu quero plantar uma lavoura de soja. Eu não tenho que plantar soja, eu tenho que saber como é que eu planto a soja. Eu tenho que aprender primeiro o processo, senão não faz sentido. Eu vou comprar semente, eu vou jogar, não vai dar nada. Eu vou passar ali e vai estar no mesmo lugar, né? Só que poucas pessoas têm essa prudência de fazer isso, né? Primeiro investir em si, mesmo sem ter o dinheiro para investir naquele momento. E aí entendem esse mecanismo. Opa, eu sei o que fazer agora. Pronto, nunca mais dependo de ninguém. Agora eu sei o que fazer. E aí eu vou fazendo meus aportes mensais, vou investindo o quanto eu posso. E aí com o tempo eu vou aumentando aquilo, vou retroalimentando a máquina, ela vai multiplicando e aquilo vira uma bola da neve positiva. Agora, se eu não sei o que fazer, ou se eu investir, por exemplo, só em ações, que era a visão que você tinha antes, né? Eu posso começar a investir num momento tipo 2010, que talvez seja o mesmo momento agora. E as ações ficam em queda por seis anos, eu não estou lucrando em lugar nenhum. O grande problema, a bolsa, ela sobe caindo, né? Então, a tendência de longuíssimo prazo é alta para ela, assim. Qual é o problema? Eu posso ficar cinco, seis, dez anos perdendo dinheiro, sendo que eu poderia estar lucrando em um outro lado, em um outro lugar, que aí vem o seguro, que você comentou, e pegando esse lucro para fazer um financiamento gratuito. Como assim? Não tenho muito mais dinheiro para investir, é o meu aporte mensal. Tá bom, eu pego um pouco do lucro disso que eu tenho aqui, que está subindo, nas quedas, e compro o que está mais barato. Aproveitando essa oportunidade aqui. E como que eu sei que é uma oportunidade? Porque eu tenho conhecimento, eu investi em mim antes, eu tenho conhecimento para saber o que é bom e o que não é, né? E algo que me despertou, assim, é um caso prático, né? Às vezes eu falo sobre isso. Investir em ações não é simplesmente ações. Tem que separar o joio do trigo, né? Você passou por uma experiência que investiu e ficou... Sabe mais ou menos quantos anos esperando, ou quantos meses esperando a ação voltar, que não voltou? Ah, eu praticamente, Vinícius, eu fiquei até... Eu comecei a reinvestir o ano passado, 2020, 2019, que eu liquidei ela. 11 anos, então. Deixei lá, eu dei como caso perdido. Falei, deixa aí. Já que eu não peguei, deixa aí. Derreteu, derreteu e acabou. Foi aí onde eu... Olha só, 11 anos. 11 anos. Eu fiquei com ela lá. É por isso que é importante a gente saber onde investir, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, meu Deus, vou pegar as dicas, vou pegar o que estão falando. Calma, tem que saber onde colocar, porque senão, imagina, 11 anos, a tendência natural é as ações se recuperarem. Só que algumas não se recuperam muito, nunca mais, né? E isso faz parte do processo. Não recuperou. Até a empresa que eu acho que adquiriu, até hoje ela tem, só que assim... O que eu vendi com muito prejuízo, o valor dela está praticamente o mesmo hoje, certo? Mas assim, foi... Desculpa, eu te interrompi. Não, não te interrompi. Pode ir, vai terminar. Assim, o que eu achei interessante é que, igual eu te falei, eu comecei do zero novamente. Zero reais investimento. E assim, não tinha essa forma, assim, de... Esse pensamento de investir, né? O dinheiro, às vezes, que você pegava, você gastava ele, porque não tinha esse conhecimento de investidor. Pensar a longo prazo, né? Aquele que a gente já falou de querer ganhar o dinheiro ali, é... Logo. E aí, igual você fala, pensou em bolsa, é no mínimo cinco anos. Então, assim, aí foi onde eu estartei. Falei, não, vou começar a investir, assim. E o dinheiro que foi entrando, eu fui aportando, seria um dinheiro que estaria perdido e gasto, né? A gente sempre acha alguma coisa pra gastar, né? Sempre tem alguma coisa pra fazer de casa, sempre tem alguma coisa, se a gente não botar... Sempre tem. E aquilo que você falou do dinheiro trabalhar por você, né? E não você trabalhar por dinheiro. Aí foi onde me estartou isso aí pra começar a investir e, a longo prazo, pra ter uma renda passiva lá, quando chegar a hora de aposentar, que agora tá bem difícil, né? E essa questão do investimento. Depois que você aprende, assim, fica muito claro. Aonde você investir, como é que você deve fazer pra contrabalancear isso aí? Igual você falou, você tá com o seguro, ele tá subindo, a ação tá caindo. Você vai fazer o rebalanceamento, você vai colocar ele no mesmo nível da balança, pegando a ação que tá em promoção. Exato. A que ninguém quer. A que tá todo mundo desesperado vendendo, a gente diz, tá bom, calma, pode ficar desesperado, eu vou comprar. É um erro crasso, assim, da gente. E leva a isso a gente mesmo. A ação tá caindo, você fica desesperado, fala assim, nossa, tá caindo, eu não vou comprar. E é o contrário, aí tá subindo, você fala, não, eu vou comprar, porque essa empresa aqui, a ação dela tá subindo, aí é onde mora o erro, né? É, o maior erro é isso. A gente compra caro e vende barato e perde dinheiro. E as pessoas se apavoram mais porque elas se expõem numa via só, como eu já me expus, você já se expôs também, e visto só em ações. Poxa, eu tô vendo tudo derreter. Agora, quando eu tenho as antiações, os seguros, eu tenho outro lugar que eu tô lucrando. E se eu tenho outro lugar que eu tô lucrando, e isso aqui, quando sobe, sobe muito mais do que a queda daquilo que cai, né? E vice-versa também. Eu não tenho só o meu aporte, eu tenho o meu aporte, mas esse lucro pra eu encher o carrinho daquilo que tá mais barato hoje. E que eu sei que tem valor. E quando isso virar, isso aqui começar a subir, eu vou ter uma maior quantidade pra vender muito mais depois. É por isso que, mesmo tendo menos volatilidade, mudança de preço, oscilação no curto prazo negativa, implementando o método, rende mais a longo prazo. Porque a gente consegue ter esse financiamento gratuito aqui, né? Eu consigo ter esse lucro aqui, pegar uma parte dele e comprar muito mais daquilo que eu vou vender bem mais caro daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. E se eu passo pelas quedas, aí não tem jeito. Aí eu vou ter só o meu aporte. Eu não tenho esse ganho das antiações pra eu incorporar no meu aporte e comprar mais aquilo que tá caindo, né? E essa mentalidade vira a chave, né? Mentalidade de olhar o que tá caindo e querer comprar. Ah, demais, viu? Assim, abriu totalmente a minha cabeça pra investimento. Ah, que legal. E assim, o bom que quando você aprende, que você aprende a olhar a carteira como um todo e não somente uma ação, um investimento, é onde você vê que, assim, seu patrimônio tá crescendo. Aquele, o próprio investimento que você fez, você tá crescendo ele. Aquele que você explica, da onde você retira dinheiro, né? Com coisas simples. O gasto do dia a dia tem como você reaver um pouco daquilo que você paga e reinvestir na sua magar, né? Nessa carteira de investimento. Isso aí é impressionante. Os fundos imobiliários, você pegar o, ainda que seja pouco no início, né? Você pegar aquele aluguel ali e reinvestir, você comprar, ah, não dá pra comprar uma cota do fundo imobiliário? Não, esse dinheiro eu vou comprar uma ação, né? E isso você vai aumentando a sua carteira, aumentando o patrimônio. É muito interessante você aprender isso aí, analisar uma ação, analisar um fundo imobiliário, onde, assim, eu nem sabia que existia um fundo imobiliário que tinha essa possibilidade do ganho mensal ali com aluguel, sem imposto. O que a gente sabia, eu já vi você falar várias vezes, investimento é o quê? Comprar terra, comprar um imóvel e é totalmente ao contrário, né? Depois que você assiste o curso e começa a implementar, você vê que ali, assim, é um investimento, mas é um investimento que engessado, né? Você tem problema com vacância, com problema com inadimplência, burocracia, manutenção e, assim, já indo pra um outro lado do investimento no fundo imobiliário, por exemplo, você vai ter só o, pegar aquilo ali e aumentar o seu capital. Então, assim, isso aí foi um divisor de chaves, né? Virei a chave pra começar, como você diz, é tardio ou não? Nunca é tarde pra começar a aprender e a investir. Então, assim, foi excelente. Eu jamais, assim, arrependo de ter comprado o seu curso, né? E, assim, não é só o curso. As lives que você faz também, é, vou te falar, é um curso ali que eu aprendo a cada dia que eu assisto, eu tô aprendendo. Se eu tenho alguma dúvida, tá ali o curso, tá ali o contato direto que a gente tem com você, né? Pra tirar as dúvidas. Então, assim, eu nunca tinha tido essa experiência e foi excelente. Ah, que bom, que bom saber disso. E bem legal, assim, o negócio que você comentou, assim, da mentalidade... Bateu muito em mim essa palavra, a mentalidade do investidor, né? Porque, às vezes, a gente acha, assim, o rendimento que cai do fundo imobiliário no começo é pequeno. A gente não tem a mentalidade ainda. A gente ainda tá com a mentalidade do ganho rápido, quando a gente pensa assim, né? A tua mentalidade, você já entendeu, tá vindo o rendimento. À medida que eu for aportando mais e que meu dinheiro for multiplicando, eu vou investir mais e vai vir mais dinheiro. E cada vez eu invisto mais. Esse é o conceito da bola de neve, né? Às vezes, parece tão distante quando a gente não tá com a mentalidade bem setada, bem correta. Só que quando eu vejo que tá uma bola de neve caindo na montanha e cada vez essa bola de neve fica maior, cada vez uma parte que, na hora que bater uma pedra que tá rolando a montanha lá, que sair uma parte dessa bola de neve, que é o rendimento mensal, cada vez vai ser maior isso. Porque a bola de neve tá crescendo, né? E quando a gente não tem essa mentalidade, a gente acha, meu Deus, será que vai valer a pena? Será que não vai? Por isso que eu bato tanto no programa nessa questão da mentalidade. Porque isso muda todo o jogo, assim, 100%. E tu comentou também na parte de outras formas de arranjar dinheiro pra investir, né? E até tem ali um bônus que eu dou no programa, que é a parte de organização financeira. Eu dou uma masterclass de renda extra. Porque tem dinheiro a rodo. A gente tem dinheiro a rodo e não sabe. Tem. Às vezes a gente desperdiça aqui e ali, nem vê pra onde é que foi. Só que a gente tem. A gente só não sabe enxergar. E qualquer pessoa consegue aportar todo mês. Qualquer pessoa. É só se organizar, né? É, porque, assim, às vezes você faz um compromisso pra você pagar com juros. Então, assim, eu já peguei essa ideia de que, assim, se eu posso fazer uma dívida com aquela parcela mensal, o porquê eu não posso fazer um aporte mensal, né? E aquela aula bônus que você cedeu, nossa, só ali dá pra tirar o valor do curso. De investimento. E, assim, até a minha família, minha esposa, fala assim, fala assim, nossa, agora você enxerga dinheiro em tudo. É cartão de crédito, é um abastecimento, é uma compra de alguma coisa que você vai fazer. Os cashbacks estão aí pra te, né? Pra, pra... E o que que eu faço com esse dinheiro? Eu pego esse valor que, em tese, estaria perdido, né? Só que ele volta pra mim em cashback, já vai direto pra investir. Eu compro uma cota de um fundo imobiliário, eu compro uma cota de um tesouro direto, uma ação, dez ações, e aí a gente vai crescendo. É, foi interessante. Que show, né? Esse é o propósito desse bônus da renda extra. É fazer com que a pessoa consiga custear com o tempo, com o passar do tempo, ela consiga custear todo o investimento no programa. Depois o que vem é bônus, o que vem é lucro, né? E essa questão que tu comentou, assim, da aposentadoria também, né? A gente vê, e a importância de despertar pra isso, né? Quando a gente entende que investir é simplesmente eu ganhar dinheiro, eu multiplicar o meu dinheiro, não é ganhar, é multiplicar o dinheiro que eu dedico pra investir, que eu coloquei como prioridade, eu fazer o meu investimento, eu multiplicar isso sem precisar trabalhar mais por isso, que na prática é eu gerar mais dinheiro sem precisar trabalhar mais, a gente enxerga que nunca é tarde demais. Por quê? Porque se eu quero ganhar dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso, eu preciso começar agora. Ah, eu tenho, sei lá, eu já escutei de pessoas que é tarde demais com 30, com 40, com 50, com 60 anos, isso independe da idade, é muito do perfil da pessoa, ela achar que é tarde demais, né? Mas sempre vai valer a pena, desde que eu tenha essa mentalidade de pelo menos 5 anos se eu for investir na Bolsa. Se eu não for investir na Bolsa, tá tudo bem, posso investir em outra coisa, mas eu invisto de qualquer jeito. Eu preciso investir, porque essa é a lógica, né? Fazer o dinheiro trabalhar pela gente. E às vezes a gente se mata tanto trabalhando pra gerar dinheiro, e quando a gente tem a possibilidade de gerar dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso, a gente posterga, deixa pra depois. A gente fica empurrando com a barriga, né? Só que o INSS, a cada ano que passa, o rombo é maior. O 2019, 2020 eu não achei o dado, acho que não saiu ainda. 2019 foi um rombo de 319 bilhões, vem aumentando quase 100 bilhões por ano. Onde é que isso vai estourar? Será que vai ser pra sempre? Será que vai existir isso daqui a alguns anos? Então, a gente precisa ter alguma atitude. Provavelmente vai existir, mas talvez piore muito as regras, né? Com o passar do tempo. Então, a gente assumir essa atitude, eu não diria assim nem que é algo bom, é algo necessário, sabe? A gente despertar pra isso. E tem que ser pro meio do investimento, senão a gente nunca vai poder parar de trabalhar nenhum dia. É muito incerto, né? A gente não souber gerar dinheiro sem trabalhar. É muito incerto esse negócio do INSS. E também o que me estartou também, assim, foi a pandemia. De uma hora pra outra, assim, eu me peguei ali, vamos dizer, o que que eu tenho de reserva, né? Se por acaso eu ficar desempregado. Eu falei, bom, eu tô errado nisso aí, né? E só um detalhezinho. Quando eu conheci você, eu tava lembrando aqui, você passava lá algumas pessoas falando, né? E aí o que a gente fica? A desconfiança. Eu falei assim, bom, eu acho que isso aí deve ser amigo dele, que deve estar falando pra gente comprar o curso. E hoje eu me vejo aqui dando esse depoimento pra você. Eu falei assim, acreditei, né? Falei, porque assim, é muito esclarecedor. Aquela semana ali, pra mim, foi assim, abriu uma luz, assim, que ficou fechada aí durante 12 anos, né? Verdade. Então, assim, pra quem, né, tá acompanhando você, assim, o que eu tenho a falar é só isso. Acredita. Acredita em você. Né? Porque hoje eu tô aqui. Ano passado eu tava assistindo e eu ficava assim, bom, esse pessoal aí deve ser um marketing, alguma coisa. E hoje eu me vejo aqui, né? Dando minha declaração, meu depoimento, que assim, vale a pena demais. Só com aquela aula bônus lá, você paga o curso. Implementando ela, isso aí é pequeno, né, Vinícius? Implementando a aula bônus, é só um passinho. A aula bônus, nem é o programa. Nem é o programa. A aula bônus ali, você já consegue tirar ao longo do tempo. E então o programa, você implementando ele, né, arrisca, aí, com esse olhar a longo prazo, que eu vi também, Vinícius, nesse um ano aí, que, assim, com a minha mentalidade que eu tinha antiga, e eu vou falar o valor que eu não tenho problema com isso, é, com essa mentalidade de querer ganhar rápido, eu deixei de ganhar 30 mil reais. E com pouca coisa investida. Então, assim, a partir do momento também, depois que eu vi que eu tava fazendo besteira, que eu, você fica, assim, né, com uma mentalidade antiga. Eu falei, não, vou seguir realmente o passo a passo aqui, e, aguardando, porque é igual você fala, é, se uma empresa, ela dura, gasta ali uns 3 meses, meses, né, pra lançar ali o balanço dela, por que que eu acho que ali em 3 dias, em 5 dias, o valor dela vai estar refletindo alguma coisa. Né, foi onde eu comecei a investir, e, até hoje, assim, eu não fiz o rebalanciamento, porque eu falei, não, vou aguardar, vou só fazer nos aportes, né, de acordo com o curso, mas, e aí, foi onde eu vi que, quando você investe, e, assim, já vamos fazer 12 meses, né, é onde eu vi a rentabilidade da minha carteira, de zero, é, pular pra, pra o ano passado ali, até te mandei, pra 89%, eu falei, se, se 10% já era excelente, esse aí foi, foi nas estrelas, né. E eu, eu vou ter que confessar uma coisa, cara, eu nunca mostrei a tua rentabilidade na internet, porque eu tinha medo, medo da interpretação das pessoas, que já tinha me mandado, e, assim, é algo que, eu confesso que eu fiquei com medo, as pessoas acharem assim, ó, meu Deus, é tudo isso? Não, pode, isso aí não é verdade, e, claro que, não vai ser uma média anual, 89% ao ano, pelo menos, eu acredito que não, nunca vi isso acontecer, assim, alguns anos, a gente tiver um grande ganho como esse, e, poxa, tem um ganho desse, blindado das quedas, protegido das quedas, se alguns anos eu tiver um grande boom, eu consigo acelerar muito a minha velocidade da construção de patrimônio, né, até eu tava comentando isso, se eu não me engano, ontem com o Renato, né, que tem um fundo de investimento que é muito famoso, que é o Fundo Verde, do Luiz Stolberg, ele é o conhecido como fundo multimercado do Brasil, o melhor, todo mundo que quer terceirizar os seus investimentos, quer botar o dinheiro lá, ele abre, assim, a cada dois anos, durante um dia, ele não fica sempre aberto, porque todo mundo quer botar dinheiro, eles não querem ter dinheiro. E por que que eles têm essa rentabilidade ultra acima da média? Porque em três anos, eles tiveram uma rentabilidade de 50, de 60, de 80%. Três anos, o resto foi normal. Então, quando eu consigo ter uma boa rentabilidade, em alguns anos eu consigo disparar isso, eu tenho uma rentabilidade acima, poxa, muito acima da média, porque é, imagina, eu tenho a minha bola de neve crescendo, ela tá crescendo, tá crescendo, não tá crescendo em um ano, ela, puf, ela dobra, ou não dobra, mas cresce 50%. Então, aí ela começa a crescer, não daquele volume anterior, mas agora de um volume bem maior, né? E se eu não perco o dinheiro nas quedas, eu consigo acelerar muito essa minha construção de patrimônio. E eu tinha medo, eu queria até contar isso, que eu nunca tinha gostado da rede social, porque eu tinha medo, mas como agora, a gente tá conversando, o pessoal tá entendendo todo o contexto, tá entendendo que, tá escutando isso e vendo o teu rosto, porque eu acho que a verdade ela é transparecida não nas palavras, mas em como a gente fala e quando a gente tem essa conversa dá pra perceber a verdade, mas se fosse eu postando um print, aí não sei como as pessoas iam reagir. Então, eu ficava meio assim até demonstrar essa tua rentabilidade. Não, eu fiquei surpreso assim também, né, com aqueles aplicativos ali de acompanhamento da carteira, porque assim, até então eu não não tinha acesso a esse aplicativo. Aí que eu, né, baixei, que aí que eu baixei meus investimentos e aí fechou o ano, eu falei, poxa vida, eu fiquei surpreso também, mas assim, vendo que, assim, eu tô no caminho certo, né, não foi em vão ali aquele investimento ali. É, eu tirei uma uma base que essa pandemia, na verdade, ela me fez crescer, né, com todo problema que tá tendo, toda diversidade que tá tendo aí, pra mim foi excelente que me fez crescer. E esse espírito, igual eu te falei, de investir, né, eu tinha ali uma parte ali do FGTS, aquele que a gente pode sacar anual, que já peguei, já investi ele, que ali não ia ficar parado mesmo, tem certeza que, tem certeza que, é, tem certeza que se eu tivesse pegado esse dinheiro, eu já tinha gastado ele. E aí, é onde aumentou o meu patrimônio, e, assim, é incrível ver como é que você aprende que o dinheiro, realmente, ele pode trabalhar pra você. entender que esse dinheiro aí, hoje, ele já, né, eu já consigo reinvestir o ganho que vem pra mim, de dividendos, de ações, juros sobre capital próprio, então, todo aquele dinheiro que vem, que eu poderia gastar, aprendi que ali, eu vou reinvestir ele. Essa interpretação, é difícil a gente ter, mas, eu acho que, assim, também, à medida que a gente vai lá e se expõe, e começa a ter resultado, a gente consegue enxergar melhor, porque é diferente eu falar, né, por exemplo, eu mostrava a casa de pessoas, lá, quando tu assistiu os vídeos, e aí, será que isso funciona mesmo? Será que não é um cara lá contratado, é um ator, um amigo? Mas, quando vai acontecendo com o teu dinheiro, acho que fica mais nítido isso, né, é a mesma coisa que eu ter falado assim, imagina um elefante rosa, dá pra imaginar, mas se eu ter mostrar um elefante rosa, aí, é algo que dá pra ver, né, e o dinheiro, cada real que a gente tem, investido, é a mesma coisa que a gente fechar o olho e imaginar uma fábrica, dentro da fábrica, tem vários funcionários, cada real é um funcionário que tá trabalhando por mim, e o legal é que ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não reclama, não entra com o processo trabalhista, e não pede férias, nada, ele só foca em trabalhar pela gente. E quando a gente vira essa chave, acho que passa, eu tinha essa dor, some aquela, meu Deus, que dor, que eu não vou poder gastar esse valor aqui, esse mês pra investir. E a gente passa a ficar com vontade de investir, porque vê aquele negócio multiplicando, né, eu não sei como é que era a tua relação com investir mensalmente antes. Se te doía isso, ah, vou ter que pegar uma parte da minha renda agora pra investir, e como que é agora, se tu tem prazer, assim, investir o dinheiro. Não, na verdade, igual eu te falei assim, antes, eu nem tinha esse, esse foco de, de tirar um dinheiro. Eu não pensava nisso. É assim, é igual a gente sempre acha alguma coisa pra gastar. Então o dinheiro que entrava era só pra gastar. E agora não, é igual você falou, assim, parece que tudo que a gente vê, o extra, você fala, não, é investir pra um futuro mais tranquilo. Né, e assim, o que eu aprendi demais foi ver o investimento ali e não ficar com medo. É assim, eu sou bastante ansioso, mas assim, eu vi que com o método, assim, a gente tem uma segurança, né, de ver aquilo ali, igual assim, a ação tá caindo, é a volatilidade normal da Bolsa. Né, isso aí pegando pro lado da ação, é, você pegando... desde que seja uma ação bem escolhida, se for aquela lá em 2008, é verdade. Exato. Então assim, você aprender a analisar a ação, a empresa, foi onde eu vi que não é só o valor dela que importa. Né, que se você pegar por valor, hoje uma, uma Oi da Vidas, assim, seria uma excelente ação. Né, mas se você for estudar a empresa, é aí onde você fica com o pé atrás. Né, que ali, realmente, ali você tá expondo pra perder dinheiro mesmo. E assim, aqueles ensinamentos ali de analisar a ação, procurar empresas que, né, baratas, né, pouco dividadas, que dão lucro, é onde você vai ver que, assim, o seu patrimônio tá segurado. Né? Não é uma loucura de eu escolher o negócio pra ganhar dinheiro. É um processo lógico e comprovado aqui e fora, inclusive nos Estados Unidos, que é o perfil de ação que mais se valoriza, né, com o passar do tempo. É, e assim... Isso dá mais segurança ainda, né, eu saber o processo que eu tô escolhendo, que meu dinheiro não tá no lugar só que pode subir como pode cair. É porque senão você fica naquele achismo, né, o investidor de esperança. Você compra ali a ação ali de uma empresa, isso falando só em ação, né, e aí você fica ali, né, torcendo pra ela subir. Não, vai, 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 vai. Né? E aí você fica... E agora é isso aí? Fica agoniante, né? E igual você falando aí, eu tava prestando atenção do... da turma nossa lá, vi o Bruno, né, que se eu não me engano é da mesma turma que tinha um pé atrás, assim, com... É. Investir e hoje também tá voando, né? É gratificante. Turma 4, é gratificante. Realmente vale muito a pena. Que churro. E assim, a gente não deixa de aprender só com o curso ali. É igual eu tô falando, todas as suas lives, as aulas que a gente tem disponível ali. Qualquer dúvida, é só ir ali que você tá com o livro aberto ali pra... pra pesquisar, aprimorar os conhecimentos, né? É, eu gosto assim, eu faço o máximo esforço possível pra gerar o resultado. O que eu tiver que fazer não tem problema. Tanto que até no fim do ano passado eu comecei a ir atrás de quem não tinha completado o programa. Porque eu tenho uma meta pessoal, eu quero fazer uma live sempre em alta com 100 pessoas. Essa é minha meta hoje. Quando chegar em 100, a gente aumenta. E eu vou fazer de tudo pra que as próprias pessoas não desistam, né? Porque querendo ou não, às vezes a gente se compromete, a gente deixa a bola cair um pouco, a gente deixa passar. E às vezes um empurrãozinho, várias pessoas começaram a implementar o meta. Ah, não, vou terminar as aulas agora. Às vezes faltava só um start, né? E o que a gente tiver que fazer isso, o que a gente tiver que fazer pra conseguir chegar nisso, melhor. Porque aí vão ser mais pessoas com resultado, porque no fim das contas o meu foco tá nisso, né? As pessoas com resultado que eu vou poder vir aqui conversar e conhecer a história, como agora eu tô conhecendo a tua história. Então o que a gente tiver que fazer, eu adoro incluir aula, mudar aula, tem o suporte direto, tem a comunidade, porque o nosso foco realmente tá em ter essa segurança necessária pra eu ir pra ação e aí indo pra ação naturalmente o resultado vem. Assim como se eu plantar a semente direito, naturalmente vai chover, o processo vai chover e a árvore vai crescer. E tu comentou ali sobre crise, né? Que essa crise, essa questão da pandemia foi algo muito bom pra ti e na real eu sempre acho que é bom. A crise a gente interpreta ela de uma forma diferente. A gente aprendeu a interpretar ela de uma forma errada, só que crise, qualquer tipo de crise e claro que humanitariamente nessa questão da pandemia é óbvio que não é algo bom, né? Mas eu digo assim mais uma questão de crise econômica. Ela sempre é uma crise e a crise é uma transferência. É uma transferência de dinheiro de quem não tá preparado pra quem tá preparado. então a crise ela pode nunca nos afetar na vida. É só a gente estar preparado pra crise. Que a partir de agora por exemplo pra próxima a gente já tá preparado. Já tem uma reserva por exemplo, já tem uma preparação, já consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Então tanto nos teus investimentos quanto na tua própria vida pessoal a gente já tem uma preparação pra próxima crise, né? E a próxima crise ela tá sempre aí pertinho. A gente não sabe se já começou, a gente não sabe se vai vir, a gente não sabe quando que vai vir, mas que vai vir, vai, né? E se a gente tá preparado pra isso, nossa, acho que nada nada se eu tô preparado nada não tira o sono. E tirar o sono eu acho que é o maior sintoma de quando a gente tá desconfortável com algo na vida, né? Se eu não consigo dormir bem por algum motivo alguma coisa tá errada eu tenho que fazer alguma coisa pra resolver isso. E Euler, como que tu te sente hoje? Pensando assim no Euler talvez é 2008 talvez é 2019 não sei e hoje o Euler hoje enxergando, olhando pra Bolsa de Valores como que você se sente investindo assim? Ah, hoje eu me sinto assim a segurança é 100% né? Aprendi assim o emocional é que manda muito na gente pra mim aquilo que você fala é notícia ela é só especulativa né? Assim, então assim eu aprendi o emocional de olhar o momento né? Que aquilo ali se fosse outros tempos é há uma notícia ali a bolsa caiu nossa já tava louco pra vender e hoje eu passo assim tranquilamente porque eu vejo aquilo que você ensinou tá caindo a bolsa mas o meu seguro tá ali contrabalanceando ali então assim aquilo é só especulação então assim o emocional ali que que a gente trabalha foi assim fundamental é aprender a enxergar os investimentos como um todo e não só um um lado porque realmente se você olhar só um lado você vai ficar desesperado mas se você olhar como um todo você vê que assim mesmo caindo você tá ganhando você não não tá perdendo isso aí é interessante efetivamente está sempre alto então efetivamente está sempre alto então assim hoje é 100% hoje eu me vejo assim uma uma capacidade de investir 100% daquilo que lá em 2008 eu ainda bem que eu fui apresentado assim foi um tombo que me me fez erguer agora que assim não foi de tudo em vão eu não jogo pra esse lado também mas assim eu vi que a gente precisa ter conhecimento tem que conhecer e ter assim mentores que que dão caminho pra gente também no caso aí tá sendo você né então assim pode pode ir com certeza que vai ter resultado é um processo natural né e esse negócio de não acontecer em vão eu também acredito muito nisso eu acho que tudo acontece por sinceramente eu acho que tudo acontece por um motivo e eu prefiro que a perda venha logo do que demora porque às vezes a gente começa bem até tem casos de alunos do programa que venderam um apartamento botaram na bolsa perder metade imagina assim poxa tava ganhando tava ganhando deu confiança vendeu o apartamento colocou lá puxa perdeu metade e não voltou não foi assim perdeu e voltou as ações subiram não voltou sabe quando a perda ela acontece às vezes é uma é uma mão te segurando ó para que você vai fazer bobagem e aí a gente para e aí a gente desperta pra talvez na hora talvez depois isso aí eu acho que é uma questão que tem que acontecer na nossa vida e se passou na tua frente em 2020 ou na tua cabeça e aí você foi procurar na internet aí a gente acabou se conhecendo e aí acabou naquele momento despertando essa era a hora não era antes essa era a hora talvez a gente amadurece em relação a algumas coisas em um determinado momento talvez esse era o momento certo né e todo mundo que já teve uma perda a perda sempre é parte do processo ou a gente aprende com os nossos erros com as nossas perdas ou com as perdas de outras pessoas quem nunca perdeu e não quer perder ótimo tenha mentores que você com certeza vai direto pro resultado a querer sozinho é normal vai ter várias perdas vai perder perder até achar o caminho como eu eu demorei mais de 4 anos pra encontrar o caminho e perdi muito dinheiro talvez quem vai sozinho vai perder por 2 anos talvez vai acertar direto vai saber né é verdade mas é muito mais fácil rápido e lucrativo e com o caminho com uma rota claro isso economiza dinheiro e economiza saúde mental porque na minha visão quem não sabe 100% clareza total do caminho do que tá fazendo não vai dormir tranquilo vai ficar enfurnado aqui olhando notícia todo dia vai ficar sempre nessa insegurança a gente se comendo por dentro pra saber o que que eu faço agora meu Deus vai subir ou vai cair e aí a gente olha um investimento que tá caindo a diferença né legal que tu comentou isso quando antes olhava um investimento de queda dava vontade de disparar hoje quando olha investimento em queda zero estresse por quê? se eu olhar individual ele tá caindo poxa pode tá caindo muito eu por exemplo tenho uma ação que tá caindo 35% mais ou menos agora meu Deus qual é a minha preocupação? zero porque eu tô sempre em alta igual eu tenho as outras subindo eu tenho outros investimentos subindo e quando eu tenho essa esses outros investimentos em alta e eu sei que aquilo é um bom investimento eu vou lá e compro mais eu não me desespero né e a gente olhando a rentabilidade como um todo a gente vê zero estresse caiu a faca tô cortando lá a carne caiu a faca só que não me machucou simplesmente porque caiu normal é a liquidação né é uma liquidação que você tá tendo essa ação aí é uma black friday né se tá dentro do método opa tá na hora de eu comprar e aguardar porque a hora dela vai chegar se ela tá dentro de todos os critérios não tem por que ter medo e pode ser que alguma dê errado não tem problema se alguma der errado a empresa piorar a gente vai tá bem diversificado justamente pra não ser afetado por isso né então essa diversificação viu o Vinícius diversificar assim foi o ponto chave também é não colocar os ovos da galinha num cesto só então assim foi onde eu errei também de pegar todo o dinheiro que eu tinha na época e e assim aquela ganância né vou investir só aqui na pimentinha da vez você aprender a diversificar também é onde te dá essa tranquilidade e segurança porque assim é 10 empresas 15 empresas que você investe não é possível também né que 10 15 empresas vão né vão falir ali nesse período então assim não tem como você aprender a diversificar também os seus investimentos é onde traz assim a total tranquilidade ali igual você falou então assim eu aprendi muito com isso também diversificar os investimentos essa é meio que a essência do método né porque a gente diversifica em vários níveis diversifica em números de ativos ali de ações de fundos imobiliários setores e investimentos diferentes e isso tendo uma combinação lógica entre eles um entrelaçamento né não dá pra ser um investidor metralha que ele vai sair metralhando eu vou investir um monte de coisa pra ver o que que dá certo mas tendo uma lógica um entrelaçamento ali isso vai gerar muito mais resultado né e que legal que conseguiu perceber que isso realmente é responsável por grande parte do resultado e da segurança que a gente tem pra investir né porque uma coisa tá atrelada a outra se na minha visão não vale a pena nenhum resultado pontual aquilo reflete negativamente na minha vida na minha cabeça isso não faz sentido eu ter algum resultado sendo que eu tô sendo consumido no dia a dia por tá tendo aquele resultado aí eu tenho uma vida desculpa o termo aí eu tenho uma vida de merda porque eu tô passando ali tô vivendo tô me colocando numa situação ruim até pro meu psicológico pra mim no dia a dia em troca de algo que eu vou ter daqui a alguns anos aí eu tô trocando um tempo pelo outro não faz sentido eu tô sofrendo hoje pra ter algo bom amanhã e a gente acostuma bem que tu falou aquela questão da memória né do nosso comportamento a gente acostuma ter esse comportamento então depois de um tempo fica natural a gente se mutilar acompanhando notícias se mutilar vendo a dica da vez e isso se torna natural a gente é difícil parar depois é um processo que não é assim eu vejo alguns colegas meus que investem também e não investem com essa mentalidade assim eu vejo o desespero deles sabe e aí eles falam assim pra mim nossa tem que vender porque tá caindo tá derretendo eu falei assim calma gente não é assim né eu falei assim e aquilo que você me perguntou como tá hoje assim me deu uma segurança tão grande compartilhar aqui com você que hoje eu assim me deu uma segurança que hoje eu criei uma carteira pra minha mãe que o investimento dela era só em poupança e aí não tinha aquela visibilidade que você passou você fica só assim a poupança tá te dando x por cento anual só que a inflação tá comendo dinheiro né então assim a rentabilidade você não tá tendo rentabilidade ela tá negativa tá negativa né então assim foi onde eu aprendi também e falei assim não vamos começar aqui porque ela é mais idosa então assim tem um pé bem firme né falei não vamos aqui vamos aos poucos eu vou te mostrando como é que é e assim comecei montei uma carteira pra ela e eu acompanho e assim o que ela tirou com o montante que ela tinha na poupança então assim hoje eu já vejo na carteira que nossa não dá nem pra falar o que já rendeu não dá pra comparar então assim é o que o método ele te traz essa confiança por isso então assim já comecei até a partir pra uma outra carteira né pra acompanhar porque eu vi que é uma coisa certa né assim um aprendizado ali assim até quero futuramente entrar na mentoria lince né que ali tem certeza que vai ser pra crescer mais ainda a galera que não sabe a mentoria lince ela é um passo depois do programa tá a gente tem uma mentoria em grupo o primeiro passo é o programa investidor sempre alto onde tem absolutamente tudo que qualquer pessoa precisa pra lucrar nas altas e nas quedas da bolsa aí a mentoria é um grupo de acompanhamento que eu tenho que é só pra quem é aluno não tem como entrar quem não é aluno e vai ser um prazer te receber lá é verdade com certeza ali o foco é a gente conseguir acelerar ainda mais esse processo o aprendizado e o resultado e dar mais tranquilidade de que tudo tá sendo feito da forma certa né e olha que legal isso né as vezes a gente fica meio com medo eu tive esse medo né eu não tinha ninguém perto de mim que investia na bolsa ninguém eu não conhecia ninguém eu fui a primeira pessoa da minha família a mexer com esse tareco de bolsa de valores com esse negócio e olha que legal tu já tá conseguindo influenciar colegas de trabalho a tua família tua mãe e fazendo isso da forma certa a gente consegue destruir um pouco dessa mentalidade errada sobre a bolsa e das atitudes erradas sobre a bolsa mas tu tá sendo a pessoa que tá é o precursor da tua família que com certeza vai ajudar muita gente e outras gerações né ajudar que elas consigam o quanto antes começar a investir entendendo que esse processo é simplesmente ganhar mais dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso e é legal ficar sendo um precursor né meus filhos eu já tô plantando a semente neles tem esse caminho que assim é o que eu não tive investimento igual você já falou e o investimento que eu tinha pra mim antigamente igual eu te falei era imóvel assim o investimento era imóvel né então assim já tô começando a plantar essa semente e assim eu não sei em percentual mas eu vi que assim aqui no Brasil assim o percentual de pessoas que investem né na bolsa por exemplo é quase que irrisória não chega nem a 2% é em relação aos Estados Unidos né nos Estados Unidos lá o pessoal investe muito mais aqui não é nem 2% lá é 60% pois é a diferença que é né e eu Leandro como que tu enxerga assim o reflexo já deu uma já deu uma pincelada mas não sei se tem alguma visão alguma visão clara disso como que tu enxerga esse resultado que tu tá tendo nos investimentos o impacto disso na tua vida assim é é segurança segurança e visibilidade né hoje me traz assim a segurança daquilo que já falou hoje eu já consigo é enxergar assim lá na frente em viver da da renda né o dinheiro assim ele trabalhar pra mim né porque antes não tinha assim visibilidade nenhuma hoje assim já já me traz uma segurança que eu vejo assim que só tende a crescer é assim foi excelente mesmo eu jamais assim arrependo zero de ter começado novamente é foi um recomeço né algumas pessoas parariam algumas pessoas parariam mas decidiram não parar e de novo poxa que legal que que tá dando certo não que deu certo deu a passado né mas que é um e o legal é que isso é um começo né um recomeço e é só o recomeço né a gente vai conseguir fazer isso por meses por anos aqui à frente e esse patrimônio vai crescendo essa bola da neve vai crescendo e os resultados recém começaram a vir né isso que é que é muito legal teve alguma coisa na hora que foi entrar lá no programa foi te inscrever alguma pulguinha atrás da orelha que te dizia fora a questão dos atores lá do vídeo que te dizia assim não entra no programa deixa pra depois ou não é agora não sei tinha alguma pulga trasareira lá não assim eu fui aquela semana do lucro certo ali ela foi crucial pra mim eu falei não eu gosto demais né dessa parte de investimento assim e assim eu vi que era uma oportunidade que eu não poderia deixar escapar naquele momento e assim a partir do momento que eu que eu me inscrevi comecei a assistir as aulas eu vi que realmente eu não tinha feito uma escolha errada né então assim fiquei só com aquela duvidazinha ali mas depois da semana eu vi que assim eu tinha que ir pra frente eu falei bom eu já já fiquei tempo parado demais agora eu tenho que realmente ir atrás do que eu gosto que eu gosto eu sou bastante arrojado eu já até te mandei a forma da minha carteira assim eu sou bem exposto a renda variável mas sabendo que tem um seguro ali né não é em vão então assim eu sou bem arrojado eu sou muito arrojado é natural que tem essa diferença de resultado também a super rentabilidade quem sabe num ano diferente a depender da configuração vai ter uma rentabilidade menor mas é natural isso é de perfil também não tem problema então assim fora foi só um pensamento mas assim depois da semana que eu vi que eu já comecei até a analisação só na semana que você tinha passado eu nem tinha entrado no curso que aí você já passava ali a analisar uma ação eu falei poxa igual eu já te falei se eu tivesse conhecido você alguns anos atrás hoje eu estaria muito melhor ainda com certeza poxa que legal e uma pergunta final assim Euler pra galera que tá decidida em se tornar um investidor uma investidora sempre em alta que dica tu daria assim uma dica ou duas não sei do que fazer ou do que não fazer que dica tu daria pra essas pessoas É igual já nós conversamos assim é investir a própria palavra é investir você tá investindo em você mesmo então assim começa a investir em você e pode ir sem medo porque assim o que você tá assistindo agora nesses dias é vai te te abrir um um leque assim de conhecimento tem certeza pra vida inteira vai tá sempre alta com certeza então assim você vai aprender a investir e a primeira coisa que você tá fazendo é investir em você então assim a dica que eu dou é comece investindo em você que assim o resultado ele é 100% eu não tenho o que reclamar e assim só tem a indicar mesmo porque vale a pena não não momento algum assim eu vi que eu eu fui por um lado errado investir em conhecimento é o que a gente tem tem que ter né pra não tropeçar cair e desistir na frente então assim foi um primeiro passo que eu que dei e assim eu indico de olho fechado pode ir em frente que vai dar tudo certo que show Olero poxa Olero muito obrigado por esse bate-papo passou uma hora que nem vi passar só uma hora prazerzão ter conhecer conversar contigo é conhecer toda a tua história toda a tua jornada né que a gente consegue ver assim com clareza uma transformação gigantesca desse último ano e eu fico muito feliz e muito grato pela tua confiança em ter entrado no programa e por ter implementado ter ido pra ação porque aí o resultado vem e hoje tá conseguindo ser o ator de hoje e inspirar várias outras pessoas eu já pensei isso de outras pessoas também isso é normal a gente pensar mas a gente tá conseguindo inspirar várias outras pessoas a conseguirem começar a transformar a sua realidade né enxergando a Bolsa de Valores de uma forma diferente como é que é taxada por aí e eu não tenho dúvidas que muita gente vai sair daqui inspirada e a gente aprendeu muito contigo nesse bate-papo aqui eu desejo tudo de bom te agradeço de novo a tua disponibilidade e a gente tá junto é só o começo o que precisar é só mandar uma mensagem lá que a gente vai falando tá ótimo eu que agradeço igual você falou assim passou essa hora nem percebi eu tava meio receoso né ali mas eu vi que foi excelente mesmo o bate-papo e assim é a gente tem que inspirar mesmo né a gente tem que ser inspirado e inspirar as pessoas mesmo porque o mercado ele tá aí só pra te escravizar então isso é libertador mesmo a gente tem que libertar muita gente e é bem isso né a lógica do mercado financeiro é essa é causar dependência o nosso foco é justamente o contrário é gerar independência porque todo mundo consegue consegue é só ter conhecimento que consegue te agradeço demais e tamo junto aí vamos pra cima tamo junto vamos pra cima um abração aí tudo é bom bom domingo abraço tchau 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 tchau